Meninas e meninas, tudo bem? Eu sou a Lu Lamper e hoje com uma nova peça para vocês. Olha, essa peça aqui eu vou chamar de multiuso. Aqui eu estou usando só os materiais para costura. Mas é uma peça que você pode colocar no teu guarda-roupa. As meninas usam para o lingerie, os meninos podem mandar colocar cueca, meia, as meninas também colocam meia. Enfim, dá para usar para várias coisas. É um cesto muito útil, né? Observe aqui. Olha o que eu estou usando nele. Fita métrica, esses alicatezinhos, prendedores. Então, viajei para algum lugar, quis usar esse cesto, né? Quero usar. Eu desmonto ele, olha. Eu vou só fazer isso aqui. Vou abrir o zíper e vou fazer isso. Olha como é que fica. Aqui, ó. Fácil para guardar e depois dobra aqui para guardar, tá vendo? Muito fácil, diferente, né? Então, eu quero agradecer o carinho de todos vocês, tá? Que estão inscritos no meu canal. E você que não está inscrito, se inscreva no meu canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. E outro detalhe, gente. Quem tiver interesse em fazer curso com a Lulamper, aqui tem, aqui na tela, o site www.lulamper.com.br E está também na descrição do vídeo. Basta clicar e mostrar mais. Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Lá eu disponibilizo os moldes. Essa peça não tem moldes, só são medidas, tá? Mas as peças que tem moldes estão no grupo. Para você participar desse grupo, você clica nesse link e pede participação que eu aprovo. Só com detalhe. Você tem que estar inscrito no meu canal. Você se inscreve, é tão simples, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Todas as notificações, todos os vídeos que eu tiver, vocês vão ser notificados. Ok? Então, obrigada pelo carinho de vocês. E vamos começar a aula. Grande beijo. Então, nós vamos precisar de duas peças de 26 por 20 centímetros. Olha, eu estou usando sempre a parte principal, o tecido principal. E aqui eu estou usando a manta R1. Essa aqui é para a base, tá? Para a parte de baixo. Agora, para as laterais. Vamos precisar... De uma faixa de... Eu vou explicar para vocês já já como é que eu fiz isso aqui. Olha, eu cortei aqui essa... Noventa e três por... Vinte e dois centímetros. Essa aqui. Dobrei ao meio. Coloquei a manta R1 somente... Para um lado, tá? Não coloquei nela toda. Não tem necessidade. Dobrei e passei uma costurinha só para segurar essa manta. Para a parte de dentro. Vamos precisar de uma peça de dez... Duas peças e mais a manta. Por 21 centímetros. Deixa eu só conferir aqui, gente. Isso. Olha, eu fiz assim já. O peça é de duas peças e a manta. E nós vamos fazer assim, ó. Colocar as duas peças. Tá? E no meio colocar a manta. E fazer o zigue-zague só para segurar a manta. Tá? Mais quatro peças... Com a manta. De... Deixa eu ver se é essa aqui. Quatorze centímetros e meio por dez. São quatro peças. Dessa aqui. Com a manta. Nelas fazer isso aqui, olha. Colocar a manta no meio e as duas... As duas peças. Tipo o sanduíche, olha. As peças ficam direito com direito. Como é? Avesso com avesso e a manta no meio. Fiz também o zigue-zague. A mesma forma eu vou fazendo essa aqui. Olha, coloco o avesso para cima. A manta no meio. Aí eu coloco... Com o direito para cima. E vou passar... Um zigue-zague aqui para prender todas essas peças. Um zíper... Um zíper... De... Trinta centímetros. Tá? Estou usando o número cinco. E essas pecinhas aqui para travar o zíper... Cinco por três centímetros e meio. São quatro peças. E eu já fiz isso aqui. Coloquei... Direito para cima. O zíper no meio. Coloquei a outra pecinha, olha. Ficou direito para baixo. Um sanduíche também. Passei um pezinho de máquina. E nas duas... Nas duas laterais. Assim. Vocês estão vendo, né? Como é que é feito, olha. Ficou assim. Coloca as duas pecinhas viradas com o direito, né? Direito com o direito. E o zíper no meio e passa... A costurinha. Tá? Vamos precisar... De um viés. Esse aqui eu estou usando aquele de três centímetros e meio. Tá? Dobrado. Né? Ou seja, trinta e cinco milímetros, tá? Aqui, ó. Três centímetros e meio. Então... Eu vou fazer aqui... O zigue-zague e vou... Colocar o viés. Nessas peças... Aqui. Isso é muito simples, só não vou mostrar porque todo mundo sabe como coloca o viés, né? Pelo menos é uma coisa muito simples. Essa aqui também... Eu vou colocar um viés... Só na parte que vai ficar... De cima. Quando eu coloquei essa manta... Eu deixei um centímetro... De folga aqui, pra me costurar. Olha, coloquei a manta... Deixando um centímetro. Nas duas laterais. Tá? Agora eu vou fazer isso aqui. A costura que eu coloquei... Pra segurar... Essa manta... Foi com ela assim... Aberta... A... A peça... Aberta... Assim... Com... A vez pra cima... E coloquei... A manta... Bem rente a dobra... E fui passando uma costurinha... Reta... Tá? Agora nós vamos fazer isso... Pra poder passar... O viés... Vou colocar aqui... Direito com direito... E vou passar... Uma costura... Pezinho de máquina... Aqui, ó... Passou essa costura... Pezinho de máquina... A peça vai ficar assim... Passei a costura... Pezinho de máquina... E eu vou fazer isso... Por causa do acabamento... Vai ficar assim... Eu vou dobrar... Assim... Aí eu vou começar colocando... Olha... A peça vai ficar assim... Dessa forma... Aí eu vou começar colocando o viés... Antes de eu colocar o viés... Eu vou passar um zigue-zague... Em toda a volta... Pra prender... Essas peças... Aí eu começo a colocar o viés... Daqui... Então eu vou fazer o seguinte... Eu vou mostrar pra vocês... Como colocar o viés... Nessa peça... Aqui... Ok? Então... Vamos lá... Então, meninas... Vamos passar o viés aqui em cima... Onde tem a dobra... Tá? Do tecido... Olha... Eu posiciono aqui o viés... E marco um centímetro... Tô com o viés aberto... Esse lado aqui, ó... Tá? Então... Depois de marcado isso aqui... Olha... Um centímetro... Você dobra... O viés... Um centímetro... Tá aberto aqui essa parte... Onde tava em cada, tá? Vamos começar aqui... Depois de quatro centímetros... Olha... Marca quatro centímetros... E começa... Começa... A... Posicionar o viés... Pezinho de máquina... Em toda a volta... Começa com retrocesso... Pezinho de máquina... Quando chega próximo a essa costura... Onde eu comecei... Dobrando o viés... Um centímetro pra dentro... Eu corto... Eu vou medir aqui, olha... Antes de cortar... Nessa dobra... Um centímetro pra dentro... E marco... Olha... Tô marcando aqui... Aí eu corto... Um centímetro... Vou parar mais ou menos... Um quatro centímetro antes... Pra poder... Juntar as peças... Pronto... Parei aqui... Agora eu tô com esse... Um centímetro de um lado... E um centímetro do outro... Dobradinho, né? Aí eu vou costurar aqui... Volto as duas partes do viés... E vou costurar... A parte de cima do viés... Que é do outro lado... Eu continuo dobradinha, tá? Pronto... Pronto... Agora eu vou continuar... Colocando o viés... Abro a costura que eu fiz agora, né? Juntando o viés... Juntando o viés... E vou continuar... Pézinho de máquina, tá? Ficou assim... Ficou assim... Agora... Eu vou... O que que nós vamos fazer? Desvirar... O viés... Olha... Fazer isso aqui assim... Em toda a volta... Assim... Pra poder dobrar o viés, né? Quem quiser... Passa ferro, né? Mas eu acho que não tem necessidade... Porque o viés é algodão... E ele pega bem a dobra... Agora nós vamos... Virar pra dentro o viés... E passar... De novo... Um pezinho de máquina... Que vai dar certinho... E aí... Vem... 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 Então, agora, nós vamos pegar a parte de dentro, onde nós vamos fixar as peças pra divisória, e vamos pegar, vocês estão vendo aqui, essa emenda que eu fiz, né, a costura pra juntar as peças. Dessa costura pra cá, vocês vão medir 10 centímetros e riscar, aqui também 10 centímetros e riscar, duas vezes de 10 centímetros, duas vezes de 12 centímetros e meio, olha aqui, 12 centímetros e meio, vai virando. Mais 12 centímetros e meio e marquei. Agora, mais duas vezes de 10 centímetros, 10 e mais 10, observe que dá 20. E aqui, nesse aqui, vocês vão também medir 12 centímetros e meio, ó, e aqui vão marcar. Aqui tá aquela costura, se quiser, só faz isso aqui. Aqui ficou a marca dos 10 centímetros, né, isso só pra facilitar. Só é juntar até a parte da costura e marcar aqui, que vai dar também 12 centímetros e meio. Então, ficou assim, depois da costura, aqui, ó, mede 10 e mais 10 centímetros, duas vezes, 12 e meio e 12 e meio. Depois, 10 e mais 10. Aqui, você vai fazer aquilo, que dá 12 e meio e 12 e meio, tá? Aqui, nós vamos dobrar ao meio e riscar, aqui de um lado e de outro. Vamos marcar nas laterais 1 centímetro, tá? Essas peças aqui menores, também, marcar nas laterais 1 centímetro, dos dois lados. Tá? Agora, vamos fazer isso. Vamos pegar essa parte maior, vamos posicionar marcação com marcação. Olha, aqui tem a marcação de baixo e a marcação da peça de cima e aqui embaixo também. Vamos fazer assim. Aqui também. Marcação com marcação. E passar uma costura por cima dessa marcação. Tá? Vou passar essa costura rapidinho, que é muito fácil pra gente dar continuidade. Então, costurei, ficou assim. Essa é a parte maior e essa é as duas pecinhas, que eu passei a costura aqui. Agora, vamos fazer isso. Vamos pegar a parte que tá marcada, vamos deixar pra dentro, aqui. Aqui é a costura, tá? Vamos posicionar essa peça assim. Deixa eu só medir aqui direitinho, vai falar pra vocês, tá? Assim. Observem. Essa peça maior, ela fica nessa posição. Essas que eu costurei agora, vai ficar assim. Então, nós vamos fazer isso. Aqui tem a costura e aqui tem a primeira marcação dos 10 centímetros. Tá? Nós vamos pegar essa peça, essa que eu coloquei, costurei agora, vamos posicionar dessa forma. Então, observe que eu deixei a parte que tá a costura, que é onde tem o primeiro 10 centímetros, né? Vou posicionar aqui. Marcação com marcação. E vou prender. Pronto. Aqui, eu vou prender assim. Observe que essa aqui tem que ficar assim, retangular. Então, prendi aqui, aqui tem a costura dos 10 centímetros. Prendi essa parte aqui, que é essa que tá no meio, essas duas partes. Prendi aqui. Aí, eu passo mais essa medida de 10 centímetros. Vou posicionar agora, essa peça maior do meio, aqui na medida, na primeira medida dos 13 centímetros. Vou virar pra cá, assim. Colocar marcação com marcação. Marcação tá aqui por dentro. Aí, eu vou passar mais essa medida de 13 centímetros, mais outra. E eu vou posicionar nessa primeira medida dos 10 centímetros. E aqui, e aqui, isso. Eu vou colocar ela pra lá, a costura, olha. Virar essa pecinha pra cá. Marcação com marcação. E vou prender. E aí, eu passo mais essa aqui de 13 centímetros. E eu vou pôr, essa aqui é 13 ou é 10? Não, passei de 13. Coloquei essa aqui, a de 10 centímetros. Agora, eu vou fazer essa aqui, ó. Observe que não tem erro. É só dividir bem. Só começar do jeito que eu falei pra vocês, olha. E vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Vai ficar assim. Tá? Só é posicionando as peças certinho, tá? Pronto. Agora, eu vou passar uma costura prendendo, né? Marcação com marcação em todas essas partes, né? Observe que fica aqui em cima, tudo certinho. Outro detalhe. Alguém, antes que alguém pergunte, mas não poderia colocar um viés do lado, ao invés do zigue-zague ou do overlock? Desculpa. Não. Sim, pode. Só que eu não faço, porque necessita de uma máquina industrial. E a maioria não tem máquina industrial. Porque quando eu coloco um viés aqui, coloco nas laterais e embaixo, a peça vai ficar mais robusta. E isso exige mais da máquina, tá? Ela fica muito espessa. Então, não tem como. Aí, pergunta. E se botasse direito, aumentasse um centímetro, botasse direito com direito e depois virasse pra poder colocar o viés, pode, mas também vai ficar essa parte aqui bem espessa. Quem tiver máquina industrial, pode fazer assim. Mas a peça aqui fica uma peça, digamos assim, artesanal e fica muito bonita. Então, eu vou passar essas costuras agora, tá? Só pra prender aqui, costurinha reta. Olha, ficou assim. Tá? É só distribuir, tá? Essa parte de dentro, né? Que são as divisórias, tá? Dessa forma. Vamos deixar aqui de lado. E vamos pegar a parte de baixo pra gente concluir. Pronto. Vamos pegar aqui, olha. Direito com direito. Essa peça. Vamos prender só pra evitar de... Essa peça de baixo. Saia, né? Do local. E dificulte. Pronto. Coloquei direito com direito, com a manta pra cima. Vou agora pegar dessa lateral pra essa aqui. Observe a forma que eu tô fazendo, pegando de uma ponta a outra. E passar... E marcar aqui. Deixa eu marcar com o lápis, senão não vai aparecer. Pronto. Ficou assim. Agora, vamos cortar. Pronto. Vamos agora, essa parte que cortou, encontrar o meio. Colocar as pontinhas aqui juntinhas. E vamos marcar o meio. Aqui. Pronto. Marquei o meio. Fazer a mesma coisa com essa aqui. Pronto. Marcamos o meio. Antes de eu colocar o zíper, eu vou passar um zigue-zague nessa peça e nessa outra, só pra prender a manta com o tecido. Depois que eu passar o zigue-zague, eu vou pegar... O zíper. Fiz isso aqui, olha. Juntei essas duas partezinhas da costura. E marquei o meio. Aí, eu vou fazer isso, olha. Colocar a marcação aqui. Vou pegar a parte do forro. Com a marcação também aqui, ó. E vou passar o pezinho de zíper. Depois que passar esse pezinho de zíper... Nós vamos virar e rebater essa costura. Aí, vamos pegar o outro lado. Esse aqui. Colocar a marcação com marcação. Vou virar. Aqui tá a marcação do... Do meio. Vou colocar a outra parte, olha. Com o direito virado pra baixo e o cursor aqui tá virado pra baixo também. Vou colocá-la aqui. E vou passar o pezinho de zíper. Desvirar e rebater essa costura. Então, vamos lá. Então, vamos começar com o retrocesso e terminar com o retrocesso. Até a próxima. Tchau. 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 Bom, vamos lá. Vamos lá. Então, ficou assim, tá? Agora tem esses excessos aqui, nós vamos, observe que é quadradinho aqui, né, a ponta. Nós vamos arredondar. Se quiser fazer assim, faz essa aqui, arredonda essa aqui primeiro. Gente, é um pouquinho só pra facilitar na hora de colocar o viés, tá? Um pouquinho. Pronto. Arredondou aqui só pra facilitar, porque tem que ficar todas da mesma forma. E vai arredondar aqui com essa outra parte. Pronto. Aí, essa daqui eu vou passar pro outro lado. Assim, e vou arredondar também. Juntar bem aqui, ó, essa parte. É só uma coisinha de nada, tá? Não é muita coisa não, é bem pouquinho mesmo. E essa aqui eu vou colocar pra cá. E aí, sai tudo da mesma forma que eu arredondei uma, vai sair todas. Que tem que ser assim mesmo. Pronto. Eu vou passar uma costura em toda a volta. Só pra prender as peças. Depois que passar essa costura, nós vamos encontrar o meio. Dobre de um lado. Encontra o meio. E marca. O outro também. Encontra o meio. Marca. Aí, ia dobrar agora da outra forma, assim. Junta bem as peças. E marca aqui, ó. O outro lado também. O outro lado também. Agora, marquei, né? O meio. Essa peça aqui, também nós temos que encontrar o meio. Olha, essa peça é mais simples. Essa parte aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Depois que eu fizer, eu juntar essa peça, fizer a costura, pra juntar, eu vou fazer isso. Tô marcando aqui, porque eu vou precisar dessa marcação de dentro também. Aqui. Olha, eu vou pegar e colocar aqui. Observe que a parte menor tá aqui, que é aquele que tem 10 centímetros e 10 centímetros. Esse tem 12,5 e 12,5. Então, nós vamos fazer isso. Essa primeira parte aqui, dessa divisória, nós vamos posicionar aqui. Observe que eu tô posicionando essa parte menor, a parte de 20 centímetros. Vou posicionar e eu vou marcar. Essa, onde tem a costura, olha, também aqui, onde eu peguei a outra peça, eu vou posicionar nessa parte aqui. Eu não tô marcando, porque eu tô levando como base essa costura, né? Que eu fiz na lateral, nas laterais. Essa aqui também, eu vou posicionar aqui. E essa outra marcação, vai aqui. Aí, eu vou passar agora uma costura em toda a volta. Olha, na parte de baixo, nessa aqui, eu vou logo... Passar um zigue-zague, já que eu passei nessa outra. Vou passar um zigue-zague. Aí, depois, eu vou prender tudo isso aqui com uma costurinha reta, tipo um alinhavo. Mas na beirinha, tá? Não é um pezinho de máquina, é menos. Em toda a volta, aí, nós vamos colocar o viés, tá? Eu vou fazer isso agora. Meninas, ficou assim. Passei a costura, um zigue-zague, depois uma costurinha, tipo um alinhavo em toda a volta. Deixa eu falar pra vocês um detalhe. Pra depois... Ah, não deu, né? Ficou pequeno a parte de... Quando eu fui encaixar, a parte de baixo. É muito importante essa curvinha que eu falei pra vocês cortarem aqui, ó. Nessas... Nessas laterais. Essa curvinha, eu vou dar uma dica pra vocês aqui, que é melhor. Vocês vão medir... Nessas quatro laterais, daqui de baixo, um centímetro. Dessa base pra cá, vocês medem um centímetro. Isso aqui nessa parte de baixo, tá? Aonde nós fixamos agora. Pra fazer... Pra arredondar. E aqui também, nessa base pra cá, um centímetro. Aí, você só faz isso aqui, é só pra tirar essa pontinha de meio centímetro. Ó, só arredonda assim. É uma pontinha, ou seja, a pontinha pra cá, é meio centímetro que tem que tirar só. Arredonda e faz isso. É só uma coisinha mínima, tá? Vocês vão ter que fazer nessa peça aqui de baixo, quando for arredondar. É uma coisinha de nada. Médio centímetro, e quando for arredondar, vocês vão observar que num biquinho vai ser apenas meio centímetro que vão tirar. Agora, vamos aqui, vou falar pra vocês como é que eu vou posicionar esse... Olha, eu vou começar aqui do lado. Mais aqui. Vou pegar esse viés, vou abrir. Tá? Vou dobrar aqui um centímetro. Abre só um lado dessa dobrinha, tá? O outro lado continua dobradinho. Coloco um centímetro pra dentro. Vou posicionar aqui. Todas as peças têm que ficar rente. Vou posicionar. Vou costurar um pezinho de máquina em toda a volta. Quando chegar aqui, aonde eu dobrei, eu vou passar dois centímetros. E corto. Depois que eu fizer isso... Eu vou... Olha, eu vou passar um pezinho de máquina em toda a volta, pregando esse viés. Depois que eu fizer isso, eu vou dobrar pro outro lado. E vou... Aí eu começo assim, né? Vou passar também um pezinho de máquina em toda a volta, depois que dobrar. Então, vamos lá. Meninas, começa com retrocesso e termina com retrocesso, tá? Pezinho de máquina. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Então, meninas, ficou assim, tá? Agora, observem, usa e guarda. Fica assim, ó. Uma peça fácil pra usar e guardar. Agora, isso aqui não é necessário usar só pra material de costura. Você pode botar no teu guarda-roupa, pra colocar lingerie, colocar meia, colocar cueca. Isso aqui é um cesto multiuso, né, também. Olha, você organiza as linhas. Aqui você coloca viés. Olha, coloca a fita. Isso. Pende isso aqui. Pronto, meninas. Mais uma peça pronta. Obrigada pelo carinho de vocês que estão compartilhando meus vídeos, que estão deixando seus comentários. E deixe seus comentários, né? Diga aí se vocês gostaram da peça, que essa peça é bastante útil, tá? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.